Olá, eu estou aqui em São Bernardo do Campo para mostrar para vocês este apartamento que está no site do Quinto Andar. Começamos aqui pela sala, esta é a varanda. A vista aqui do apartamento é bem livre, não tem nenhum prédio por perto. Ali é o fundo a gente vê a porta de entrada. Aqui entramos no quarto do suíte. Os quartos têm a mesma vista da varanda. Este é o conjunto do suíte. O apartamento é novo. Está no copapiso. Aqui o outro banheiro. E de frente o segundo quarto. Agora voltando para a sala. Aqui do outro lado nós temos acesso à cozinha e à área de serviço. Espero que tenham gostado. Se quiserem visitar o agendamento online, diretamente no site do Quinto Andar. Muito obrigada. E aí E aí E aí E aí